A gente começa com informações sobre duas ações da polícia no combate ao tráfico de drogas, em Bahia e aqui na capital. A repórter Vanessa Braz está ao vivo com os detalhes pra gente. Boa noite, Vanessa. Oi, Karine. Boa noite pra você. Boa noite a todos que nos acompanham. Exatamente, Karine. A operação na cidade de Bahia foi realizada pela Força Tática. Ela aconteceu no bairro da Imaculada e culminou na prisão de dois homens. O José Matheus Gomes Meireles, de 22 anos, que já responde por porte de arma e também tráfico de drogas, e o Cauã Cristóvão da Silva, de 19 anos. Durante a abordagem, os criminosos estavam preparando as drogas para que elas fossem vendidas. Aqui em João Pessoa, uma outra operação aconteceu na comunidade das Laranjeiras. Nossa equipe conversou com o capitão Fábio, que falou sobre o assunto. Hoje, após o 7 de setembro, a gente deu início à operação Narcos e conseguiu lograr isso lá nessa residência, apreendendo aí quase dois quilos de maconha e 300 gramas de crack. Na ocasião, havia algum tipo de movimentação, pessoas no local? É, movimentações fora da casa, um pouco distante, o que não daria para a gente relacionar ao fato. Mas o material foi apreendido, um prejuízo hoje para aquela localidade, e a gente entregou todo o entorpecente aqui na central de flagrantes. E essas operações devem continuar durante toda a noite. Carine, volto com você. Obrigada, Vanessa, pelas informações. A comunidade Laranjeiras, que fica no bairro do José Américo, aqui na capital.